O homem está um bicho muito difícil, né gente? Eu vou falar para você, olha, na minha época tinha uns gays mais homens do que uns homens de hoje. Os caras estão ruim, 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 ruim. As mulheres vêm falar comigo, Cidinha, a mulher entrou no meu gabinete. Pastor Zanama, falou comigo esse pastor, eu só tenho que falar com o meu marido. Que eu procuro ele, ele está com dor de cabeça. Eu falei, o senhor, eu falei, não, o mundo acabou, o mundo acabou, Jesus voltou e eu fiquei. Na verdade, os caras trocando mulher para o videogame. Série, vão assistir oito séries amanhã. Na minha época, o cara falava, eu vou ficar oito vezes por dia pedindo a minha mulher para fazer amor comigo. Vou escutar oito não, mas eu não desisto. Porque o homem não tem vergonha na cara quando o assunto é sexo. Ele não tem vergonha. Ele perde a vergonha. Porque ele fala que quer fazer amor, a mulher fala o quê? Hoje não, amanhã. Quem é que está lá amanhã? E aí, querida, é hoje? Você está me sufocando. Não é hoje, garoto. Eu falei, o outro, se amanhã, é um negócio. Mas não é hoje, é amanhã. Amanhã nós fazemos. Quem é que está lá amanhã? Nós não temos vergonha na cara. Nós não temos amor próprio. Nós não temos nada. Nós não temos nada. Nós não temos nada, a não ser a vontade de fazer. É ou não é verdade? Isso os caras com mais de trinta. Nem todos, tá joia? Estou aqui denegrindo a imagem de ninguém, não. Mas preste atenção e volta aqui comigo. Se entendermos de onde as pessoas vêm, por exemplo, um cara treinado num lar de macho, alfa, lobo, o menino cresce para ser dominante e a menina cresce para ser parceira. Entendeu? Num lar onde a mãe governa, a menina cresce para ser dominante. Ok? O rapaz cresce sendo pacífico. Tem errado nada disso. O grande problema é que a gente tem que ter o cuidado para o filho de uma hiena não casar com a filha de um lobo. Ou o filho de um lobo casar com a filha de uma hiena. Porque a menina cresceu para mandar. Ela é filha de hiena. Sim ou não? O cara foi treinado num lar do lobo. Ele cresceu para quê? Então, os dois podem entrar em choque. Tem que ter muita maturidade. Não é que vai dar errado, não. Eu sou filho de lobo, treinado por lobo. Meu pai era lobo, meus irmãos lobo. Tudo lobo. Eu casei com a mulher que é filha de hiena, sobrinha de hiena. Tudo de hiena, de hiena, de hiena, de hiena, de hiena, de hiena. Como é que nós fazemos? Nós marca território. Nós urina. Um vai lá e cheira e diz, isso aqui é a área dela. Sim, tem coisa lá em casa que eu não resolvi. Resolvo que a minha mulher que resolve e pronto. Isso não denigre minha masculinidade. Não tem nada a ver com isso. Entendeu? Há um tempo atrás, a moça lá de casa falou comigo assim, a secretária. Pastor, a patroa quer me mandar embora. Aí eu olhei. Ela quer te mandar embora? Ela estava querendo um aliado. A menina. Aí eu olhei e falei para ela, ó menina, pode falar uma verdade para você? Ela manda você embora mesmo. Ela manda. Ela manda e se eu me meter, nós vamos morar junto. Eu e você. Que ela vai mandar embora você e eu. Porque isso não sou eu que resolvo. É ela. Então, duas pessoas com personalidade forte, elas vão conseguir conviver sim. Certo? Se aprenderem a amadure. Agora, presta atenção. O filho de um lobo, ou melhor, o filho de uma hiena, cresceu vendo quem mandar? Quem? A mãe. A filha de uma hiena cresceu para quê? Para mandar. Então, se o filho de uma hiena casa com a filha de uma hiena, vai ser legal. Porque o menino era mandado pela mãe. Agora vai ser mandado pela mulher. Só trocou de carceragem. Bangu um para bangu oito. Segurança máxima, não é verdade? Agora, olha só. O filho dessa hiena gostava de jogar bola no sábado. Casou com a filha de uma hiena. Aí ela diz assim, a menina. Olha, não quero mais você jogando bola no sábado. Porque você agora é um homem casado. Entendeu? Sábado você vai ficar aqui em casa. Se ele for filho de hiena, olha o que ele faz. Droga. Droga, 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 droga. Agora eu vou parar de jogar. Ele para de jogar, acabou a confusão. Agora, se ele é filho de lobo, casa com a filha de uma hiena. E a filha da hiena fala para ele assim, olha. Ei! Ele fala assim, está pensando que está falando com quem? Está pensando que eu sou o otário do seu pai que sua mãe manda nele? Note que o cara sabe até a fonte. Então se você, por isso que eu estou falando, se você souber escolher, vai ajudar bastante. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não a quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem criou na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 13 ao 17. O Evangelho do 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 Evangel